A FUGENTA O MELENDRE DA ÁREA DO TEU COMPORTAMENTO PESSOAL Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena me lembrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das tuas lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes.